E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Gamer, e vocês? Eu acho que também o meu olho tá olhando pro lado errado Porque eu não sei onde é que fica o negócio Pra olhar pro celular do certo Gente, vocês tão vendo ali uma cama ali, né? Eu... Sem querer... Sem querer fez o... O mouse cair, ficou meio ruim Aí eu vou gravar com o meu tablet Eu vou jogar o jogo O segundo jogo mais irritante do mundo É o... Geometry Dash Vamos lá jogar Vamos clicar aqui Vamos ver como é que vai ficar pra vocês Isso daqui vai ficar bem ruim pra mim, tá gente? Vai ficar ruim pra mim Mas pra vocês vai ficar meio bom O bom desse jogo é que ali tem música, né? Eu morri ali muito fácil porque faz muito tempo Então eu não volto esse joguinho Mas eu me lembro daquilo Uou, 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 uou Uou Vamos, 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 vamos Também tem navezinhas nesse jogo, gente Ó, vou entrar nesse portal Uou Eu tô na minha navezinha super feia Ai, 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 caramba Ai Esse jogo quando você morre assim Dá mal raiva Vai, vai, vai Caramba, caramba, bicho Gente Tava por dois minutos Vamos jogar Um outro Mapa Back on track Mas vai morrer esse daqui Vai ser mais rapidinho Esse daqui, tá, gente Calma Uh, wow, tira, wow, tira Ai, que burro Uai Mano, vocês estão entendendo isso Eu sempre faço burrada Sempre, sempre Ó, da próxima vez aqui Que eu morrer Já é Tentar mostrar mais um pouquinho, tá, gente Vou deixar vocês escutarem um pouco da música É, gente, eu tô pensando Pensando, eu vou fazer Quando chegar sábado eu vou fazer um negócio novo no canal Que se chama semana vídeo Eu vou fazer no próximo sábado ao domingo um vídeo por dia Não vai ser sempre Não vai ser sempre Vai ser algumas vezes E depois vai ser semana stream Live Semana live Então, gente Eu já vou criar esse negócio aí Quando chegar sábado Daqui a dois dias Então é isso, galerinha Dê Dê aquele joinha Dê aquele apoio E também Se inscrevam Quando vocês se inscreverem Vai aparecer um sininho Você clica nele Pra não perder nenhuma Novificação De novos vídeos do canal Então é isso E Falou Liga Liga